Fala cremosidade! Tamo aqui com mais um vídeo e hoje nós estamos com o herbívoro agressivo que pode se defender e matar carnívoros estegossauros. Uma rabadinha básica, rá! Que demais! Hoje estamos aqui no deserto mais uma vez, galera. Eu tenho que me preocupar com água, comida e predadores, tá? Como vocês sabem eu gosto de andar aqui no passo lento. Hoje eu estou sozinho, solitário, forever alone, desprotegido, desse deserto, tão grande, ai meu Deus. É bicha? É bicha! Espero que nessa ruína aqui que a gente tá chegando tenha uma aguinha porque, viu? Comida, eu sei que esses arbustos aqui todos o estego ele consegue comer. Agora minha preocupação vai ser a água. Vou começar a andar no passo mais rapidinho dele aqui, gente, que é o trote, né? Apertei Z e ele começa a andar mais rapidinho. Vou dar uns gritinhos de vez em quando pra ver se eu encontro outro estego por aí. Só pra constar, hoje eu tô de estego fêmea. A vida de estegossauro, gente, é relativamente tranquila. Por quê? É bem complicado atacar o estego porque ele dá muito dano e muito sangramento. Eu só tô com medo com relação à água. Opa! Tem água sim aqui, galera. Vamos descer pra beber água. Oxi! Iiii... Será que o estego consegue passar? Ai, meu Deus, ele não passa. Nem com perna quebrada? Se eu colocar a perna quebrada ele passa? Ele não passa, gente! Meu Deus do céu! Então eu já sei que aqui eu não consigo beber água, galera. Vamos lá, eu já vou apressar o passo aqui. Porque cada minuto sem água, ainda mais como o estego não é muito rápido no caminhado dele. Man, que galera! Lá na frente! Quem sabe ele se junta comigo e a gente começa a viajar junto. Eu vou andar aqui no passo lento, porque como ele é um pouco mais lento, né? E a cada minuto que passa, minha sede só aumenta. Tô começando a ficar preocupado. Será que aqui vai ter água? Opa, tem água! Tem água! Alcerado! Não vem não, será? Não vem não, será? Deixa eu ver se aqui a gente consegue descer, né? Ai meu Deus, se for um túnel que nem era antes, vai ser impossível de beber água. Ah, mas pelo menos parece que o buraco desse aqui é maior. Parece que o buraco desse aqui é maior. Não! Não! Você é burro cara, que loucura! E continuada! Vamos entrar! Aaaa, nesse aqui o Stego passa! Que sorte! Passando, vamos dar uma olhada pra trás Tá limpo Opa Vamos beber água aqui Ah, e agora eu fico mais tranquilo, galera Uma hora depois Beleza, galera Já estamos aí agora com nossa Sede full Enchemos aqui nossa sede Não estamos mais com sede Agora podemos Seguir em frente e nos alimentar aqui Mas que foi bom, gente O Anki ter ficado comigo aí e tal Mas ele tá ali deitado E eu vou seguir meu caminho Vai começar a nossa migração, galera Vamos emigrar procurando outros da nossa própria espécie Esse é aquele momento que eu viro gato a jato, né, galera? Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Galá, vamos lá! Galá, vamos lá! galera parece que aqui é o central e ainda não tenho certeza porque vocês sabem eu ainda não conheço esse mapa muito bem vocês viram né que a água mais próxima daqui estava bem longe um útero se aproximando ali vamos continuar chamando pra ver se a gente dá sorte de encontrar algum parceiro né vamos descansar um pouco aqui né galera galera depois de uma longa espera tem um estego chegando ali agora não vamos mais ficar sozinho gente finalmente galera mais um estego aqui vamos dar amizade ixi ele não tá dando muita bola pra gente respondeu com amizade bora lá galera finalmente agora estamos com um estego aqui mais um acho que agora a gente vai colocar um ninho só eu só não queria colocar um ninho aqui no central né que tem tanto predador aqui que uma hora aquelas carcacetas vão acabar e eles vão vir atacar a gente eu sei que além daquela duna galera tem um oásis que lá é um pouco mais seguro aqui que o central já estamos chegando nesse outro oásis galera um local um pouco mais tranquilo né que o central está rolando briga de sustos ali eita tá rolando briga de susto galera só que uma hora vegetação que nós estegos aqui comemos vai acabar ó o estego macho ali tá ameaçando aquele o estego macho ali ó o estego macho ali ó o estego macho ali bota ele para correr opa ele vai me acertar desse jeito não estego não me ataca não oxe galera ele tá me ameaçando galera o outro estego tá me atacando o 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